Achei, é lá do médiozinho, vamos lá também então, vamos ler. Vamos ler, Roda de Anjos no Hospital. Olá Ana, adoro seu canal, fico ouvindo durante o trabalho, é uma moça, tá? Ainda não consegui assistir ao vivo, o meu nome é fulana. Sempre gostei muito do Sobrenatural, já tive algumas experiências e já tive algumas experiências que enviarei futuramente. Pode ler tranquilo, pois já troquei os nomes. Ok, só avisando que esse será o último relato da noite, ok? Tá ok? Meu nome é fulana, tenho 30... É, acho que oi gente aqui. Tenho 35 anos e sou mãe de 3 filhas e hoje vou contar a história do nascimento da minha mais velha, a Thaís. Os nomes estão trocados. Descobri que estava grávida com 12 semanas, quando passei mal por nervoso por causa de uma briga em família. Fui para o hospital, pois já suspeitava. Chegando no meu médico, confirmaram a gravidez e fiz exames, estava tudo bem. Mas como tinha tido um susto de que poderia ter perdido meu bebê, passei a gravidez inteira preocupada. Eu vivia com a mão na barriga para ver se meu bebê mexia, se eu sentia os batimentos. Eu pedia para minha mãe e para o meu ex-marido colocarem o ouvido para ouvir se estava batendo o coração. Passei a gravidez toda assim, sem deixar o meu bebê em paz. Em um dos ultrassons, já no finalzinho do sétimo mês, descobriram que a placenta estava envelhecida e que não estava mais produzindo líquido amniótico, que é muito importante para o bebê. E que sem esse líquido, o bebê começaria a entrar em sofrimento e poderia até vir a óbito. Meu médico me fez tomar muita água e Gatorade para tentar repor o líquido e marcou outro ultrassom para a semana seguinte. Na semana seguinte, no outro ultrassom, foi constatado que eu não estava conseguindo repor líquido e que meu bebê estava em perigo. Mas o problema maior não era esse, e sim o fato de que eu tinha acabado de entrar no oitavo mês, que é o mais perigoso para o bebê nascer. Pois o pulmão está em transformação e é mais difícil para suportar o nascimento. Isso foi numa quinta-feira. Peraí, então é mais fácil nascer antes? Tipo, é melhor então nascer com seis ou sete meses no caso de um perigo do que com oito? Eu já ouvi falar também que o oitavo mês é não sei o que, mas... Transformação é mais difícil para suportar o nascimento. Isso foi numa quinta-feira. Meu médico disse que teria que fazer cesárea no domingo e marcamos tudo para o domingo, fim da tarde. Nos três dias antes da cirurgia, eu tive que tomar duas injeções de corticoide por dia para ajudar na formação do pulmão do bebê. Eu fiquei muito triste, assustada e com medo da cirurgia. Eu frequentava a igreja evangélica e uma célula na casa de uma senhora que eu gostava muito e confiava. Então no sábado liguei para essa senhora, expliquei o caso e pedi que ela orasse por mim. E ela o fez por telefone. Por telefone mesmo, na hora. E durante a sua oração, eu senti um calor e uma paz que me ajudou a me acalmar. Ah, esqueci de dizer que o bebê estava sentado. Ou seja, não tinha virado para nascer e seria mais difícil, pois o médico teria que colocar o braço por dentro e virar primeiro para tirar. No dia seguinte, fui para o hospital já menos nervosa e no momento em que estava na mesa de cirurgia, em que o médico disse que ia começar a abrir a minha barriga, eu me lembrei da oração que a senhora tinha feito e o meu coração se encheu de paz e eu olhei para o lado e uma luz forte apareceu. E essa luz foi formando um círculo ao meu redor. Eu olhei com mais calma e vi vultos brancos com uma luz muito forte que iluminou demais a sala. E estavam todos de mãos dadas. Bom, minha filha nasceu e mal pude vê-la. Levaram para avaliar. O meu médico disse que achava que ela iria ter que ficar poucos dias no hospital. Mas a minha mãe me contou depois que ela tinha dito, que ele tinha dito para ela que era certo que a minha filha teria que ficar na UTI, mas por pouco tempo. Ana, minha filha nasceu super magra, pois ainda ia começar a ganhar peso. Tinha 51 centímetros e 2,19 quilos. Ela nasceu à noite, mas nasceu alta, né? Alta e magra, olha só. Eu nasci com 51, os meus nasceram com 48, 49, por aí. Tudo baixinho e gordinho. Ela nasceu alta e magra. Ela nasceu à noite, umas 9 horas da noite. E no dia seguinte, de manhã, já levaram ela para o meu quarto. Ela estava bem, mas não mamava. Eu tive que tirar leite para poder dar para ela. Bom, ela perdeu um pouco de peso, que é normal. E a pediatra não queria liberá-la para ir para casa comigo. O meu médico que se responsabilizou. A minha filha foi para casa comigo no segundo dia. E todos ficaram espantados, pois era um milagre. Ela saiu com pouco menos de 2 quilos do hospital. Gente, nunca ficou doente. Cresceu super bem e forte, viu só? Hoje tem 16 anos. É uma linda moça, abençoada por anjos. Literalmente. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Logo enviarei outros. Tá vendo? Não regula. Foi difícil não nascer. Foi nascer uma magrelinha. Meu, quanto tem um pacote de sal? Um quilo? Um quilo. Imagina um pacote e meio. Um pouquinho menos que dois pacotinhos de sal. Era o pezinho dela. Mas nunca ficou doente. 16 anos. Agora. Isso aí. Nossa, que legal ter essa visão, hein? No hospital. Muito bom.